O carnaval acabou, mas a festa continua aqui na Quiarte, certo Binati? Certo. Com promoções fantásticas, tá procurando um árvore em granito? Tem jazidas próprias, preços especiais para construtoras, em quatro vezes sem juros e com a promoção especial. Com promoção especial. É isso mesmo? Exatamente. É? Exatamente. Vamos conferir? Atenção. Atenção. Você queria crema marfil? Dá uma olhada nesse aqui. Cremo marfil 40 por 40 por 2 centímetros de espessura. Tem muita quantidade. Exatamente. Um metro quadrado com o capuchão. Detalhe, pode escolher também o capuchão. Pode escolher o capuchão. Quanto? R$ 109,00 por metro quadrado. R$ 109,00. Exatamente. Sem o capuchão? Sem o capuchão, R$ 99,00. É para arrebentar, hein? É para arrebentar. É para vender muito, porque eles têm muita quantidade. Agora a gente vai falar do amarelo light, que é o granito, tá? Esse aqui, 40 por 40 também. Também. Por 2 centímetros de espessura. 2 centímetros de espessura. O preço? R$ 39,90. É loucura, R$ 39,90. Está querendo um outro, esse aqui, o rosa? Rosa maité. Rosa maité. 40 por 40 também, por 2 centímetros. 2 centímetros. Quanto? Esse está R$ 49,90. Ah, faz R$ 46,90, vai. Dessa semana mantemos R$ 46,90. R$ 46,90 mais quadrado? Não está fraco, não. Agora, com detalhe em capuchão granito, você vai encontrar esse aqui, que é o cinza corumbá. Já com o capuchão, o metro quadrado vai sair a quanto? A R$ 54,90. R$ 54,90 para você pagar em 4 vezes sem juros. De segunda a sexta-feira? Das 8 às 18. Sábado? Das 9 às 18. Domingão? Das 10 às 16. Aqui é a Avenida Águas dos Praedas? 2131. E o telefone? 535 3017. Agora você vai lembrar. 5561. 5561 4403. Também marcando aqui, tinha que lembrar, né? O carnaval continua aqui na Quiata, não perde, vem. Vem.